Sim, tentar olhar de fora nossas ações, orar e vigiar, sempre que estiver perto de ter algum comportamento onde vai comprometer as energias, já de antemão, saber que a gente pode, sem querer pisar na jaca, perder o controle emocional, ficar irritado, olhar os outros como irmãos nossos, independente da religião, do país, da situação financeira, da cor da pele, da sexualidade, somos todos filhos de Deus, somos todos iguais. Então tentar, é uma grande escola aqui, não sou perfeito nisso também, mas sempre que possível, que dá tempo de pensar, a gente procura ver no próximo alguém que também está precisando de ajuda igual a nossa. Às vezes eu estou conversando com um espírito lá, que ele fez algumas coisas erradas, mas eu não vejo ele, não é inimigo meu, é uma pessoa que foi magoada em alguma época da vida, se revoltou contra Deus, contra tudo, não se curou e tem um buraco emocional dentro dele. Então tentamos ajudar de todas as formas, sempre nos oferecer para ajudar. É uma longa caminhada, não vamos para o céu, digamos assim, só nessa encarnação, nós vamos voltar mais algumas vezes aqui. Quanto mais tivermos conhecimento, você conhecerá a verdade, a verdade nos libertará, mas só ter o conhecimento não adianta, ter decorado um livro, dois livros, três livros, tem que colocar no dia a dia, né? O que é difícil para todos nós, Diguita, para mim, para o Ivan, para todos nós. E fora que conhecimento não é sabedoria, o mundo está cheio de gente com um monte de conhecimento fazendo um monte de lambança, cara. Então o certo é, equilibra conhecimento e sentimento, e aí você acha o ponto de equilíbrio seu, que é você feliz. Maravilha. Estamos chegando ao final, então vou colocar aqui na tela todo mundo que participou aqui, ó. Prepara aí, arruma o cabelo aí, Dalto. Isso, eu coloquei aqui o Dalto também. Criamos o mesmo planeta. Coloquei aqui o Dalto também, olha aqui, olha aí, está todo mundo aí, partilhando também. Diz uma coisa, a sua pergunta é boa mesmo? Porque a pergunta é para os dois que ele falou. A gente vai encerrar com ela, então. É boa mesmo essa pergunta? É boa, é boa. É uma pergunta que está naquela sua listinha. O que ele faltou ontem a reunião lá, já está no débito. Ixi, um está no débito, porque ele veio ajudar aqui antes que for o Diego, o outro também faltou a reunião ontem. Exatamente, está no débito. Então, mas aí tem que ser boa, né? Tem que ser boa por conta da falta de ontem, né? Primeiro quero agradecer aqui todo mundo que está participando aqui com a gente, trazendo essas mensagens. Olha, a cadeia, você fechou a câmera? Estava com medo de ser mostrada, né? Mas ia agradecer também que a Valéria Bada, que selecionou, não deu, você viu, ela selecionou mais de 50 perguntas. Já, só aqui que eu não abri, tem mais de 300. Então, foram o quê? Umas 700, 800 perguntas que as pessoas mandaram aqui. Realmente é uma coisa muito grande, enorme. Quero te dar um apoio. Isso aí é uma das defasagens que o Diego não cumpriu hoje. Diego é metade do débito. Isso chegou no meio. Eu do meio. Recuperei em parte. Está vendo, em parte. Quero agradecer também aqui ao Dalton. Lá é consciencial.org. É isso, Dalton? Isso. Consciencial.org, vocês entram lá. O do Diego é Luz Consciência, o Diego Roque. E do Fael é Filhos do Todo, Filhos do Todo, podcast, né? Agradecer a todo mundo que participou aqui no chat também. E vai fazer sua pergunta, então, aí, agradecendo aqui vocês, porque vocês iam sair, ó. Dalton, valeu. Diego também valeu. Fael também valeu, só que agora vai fazer a pergunta antes da gente passar para os dois aqui responder. É só para saber que eles estão por aqui. Vamos lá, então. Obrigado, aí, viu? Apesar dos atrasos e tudo mais, eu estou aqui. Eu queria saber dos dois, né? Sobre a atualidade. Antigamente, a gente via muito fundamentalismo, né? Dentro das religiões mais antigas. E isso esbarrava nos espiritualistas. Só que hoje a gente vê espiritualistas fundamentalistas. Colocando tudo aquilo que receberam, muitas vezes, de espinhos em relação à espiritualidade. Eu queria saber como vocês enxergam isso. Porque está muito presente no nosso cenário, né? Cada vez mais. E justamente os dois estão reunidos aí. O Samuel. E as pessoas que estão aqui sempre estão colocando conteúdos para justamente romper essas barreiras, né? Olha, fundamentalismo é um problema sério em qualquer área. Não podia faltar também dentro de qualquer contexto espiritual. E é extremamente comum um estudante espiritual ficar criticando religiosos tradicionais. Alguns radicais. Mas está cheio de estudante espiritual chato pra caramba também, cara. Alguns extremamente rígidos, radicais. E que acham que só a maneira de ver daquele grupo é que está certo. Tem que tomar cuidado com isso. Cara, eu estou estudando esses anos todos. A mente cada vez mais aberta. Visão de conjunto. Ninguém sabe tudo. Vai somando. Descobre o teu melhor no meio disso tudo. Não tem ninguém que sabe tudo aqui entre nós. Vai tocando a bola. Nenhum de nós é iluminado como a gente acha que é. E o fato de estudar um tema elevado não significa que nós sejamos elevados. Nós estamos tentando crescer estudando. Então, baixar a bola, sabe? Na área de radicalismo. É claro que às vezes vem alguém fanático te atacar. Você vai se defender. Fala, você que é ignorante. Mas está cheio de gente fanática também nesses estudos. Na área de saída do corpo tem um monte também. Tem que ser falado. E eu estou falando isso porque eu estudo tudo de mente aberta. E eu não sei tudo. Não acho que a literatura que eu estudo tem tudo. E a gente tem que estar em constante aprendizado, cara. Não pode fechar pacote com ninguém. Sim. Tolerância. Evitar radicalismo. Paciência. Então, escutou algo muito diferente do que você conhece? Não quer dizer que está errado. Só porque você não conhece ainda. Pode ser que você vai adquirir conhecimento mais para frente. Aquilo vai fazer sentido. Então, deixa de quarentena ali. E você vai se balizando por pessoas de credibilidade que falam sobre esse tema. Vai escutar lá o Wagner. Vai escutar o Saulo. Vai escutar o Dalton. O Diego. O Fahel. Quem conhece sobre aquele assunto. Porque quando é uma verdade, aquilo converge. Convergência. É convergente. Se é muito diferente, aí tem alguma coisa errada. Mas se pessoas de credibilidade estão falando aquilo, muito provavelmente é real se elas não errarem. Então, assim, mas principalmente paciência. Porque a gente vê, às vezes tem alguns ataques. Eu fiz uma live lá onde eu falei de padres, freiras, pastores e pastoras que eu conversei em diálogos de trabalho espiritual. Nossa, mas vieram de pau em cima da gente. Então, paciência, só porque foi contrário ao seu conhecimento, não quer dizer que está errado. Quer dizer que talvez você não abordou aquilo, né? Só que aí, isso já é esperado. Fanáticos, religiosos, o que não se espera é um estudante espiritual fazer a mesma coisa. E é isso que o Fahel está perguntando. O fundamentalismo de estudantes espirituais. Na verdade, essas pessoas já eram fundamentalistas. E o Atasar trouxeram isso para dentro do estudo espiritual, cara. Eles querem fazer isso engolir igual abaixo. O ponto de vista deles, né? E não respeita o nosso. E assim, como você sempre falou, né, Wagner? Quem está satisfeito com sua religião, com seu conhecimento, não fica dando pitaco na dos outros. Já estou satisfeito, eu não preciso convencer os outros. Não vai ganhar um lugarzinho no céu porque você convenceu o outro. E para ter a convergência que ele falou, você não tem como ter convergência se não tiver visão de conjunto. Como você vai ter convergência se você não viu o quadro geral? Eu faço assim, eu pego uma coisa, não. Não entendi muito bem, deixa aqui um pouquinho. Não vou jogar fora e nem achar que está errado. Aí eu vou estudando mais. Mas lá na frente o outro falou a mesma coisa, é igual essas duas coisas aqui. Então deve ter um fundamento isso. Fazer consultas com o Tarot. Nós temos a nossa equipe agora, a Michele Molina, que está realizando sessões de Tarot. Então, agendamentos aqui na descrição. No recado que está aqui, Tarot, Casa Filhos do Todo com Michele Molina. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal. E fortalece nosso canal principal porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo. E o episódio completo está aqui na descrição. Pael Molina falando. Um grande abraço. Tchau.